Favela no beat, tá ligado? É a NASA É o CH da CO Pra o que mais escama vai ir Portando o ciclone, se oitamos naquele pique A NASA tá barulhando com vários hits Fazer o que se nós dominou o Recife As malucas viajam nos bandidos e não resistem O moleque da favela tá treinado, treinado Todo dia tá botando os kit de ar e te ar Ela quer ficar com nós porque é x As bandidas na quebrada não resistem Dei um gole no Jack, ela fica na onda Ela fica chamada querendo me dar Dei um gole no Jack, ela fica na onda Fomos um baseado, depois quer me dar Depois quer me sentar devagar Pra não machucar Sentar devagar Pra tu não se machucar Sentar devagar 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 Não pra não machucar Não machucar Não machucar Sentar devagar Não pra não machucar Não machucar Não machucar Diretamente Tabatinga City Favela no beat Esse cara é foda Portando o ciclone, se oitamo naquele pique A NASA tá barulhando com vários hits Fazer o que se nós dominou o Recife E as malucas viajando Os bandidas não resistem Os moleque da favela tá treinado Todo dia tá botando esquitear Ela quer ficar com nós porque é x As bandidas na quebrada não resistem Dei um gole no Jack, ela fica na onda Fuma um baciado Depois que a minha dada Depois que a minha dada Tenta devagar Pra não machucar Sentar devagar Pra tu não se machucar Tenta devagar 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 Não pra não machucar Pra não machucar, não machucar Cintai, 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 cintai Divagando, pra não machucar Não machucar, não machucar Nasa Produtura Nasa Produtura